E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste E aí o último dia, até aí o vídeo de hoje nós vamos partir pra nossa vingança Esse camarada invadiu a nossa base aí, pô a nossa base que tá começando agora O cara veio sem dó nem piedade e partiu com tudo pra cima Destruindo duas paredes nível 3, nossa caraca, Tubarão tá bolado, tá revoltado com ele Beleza? Nós vamos com tudo aqui, ó, eu vim blindão aqui, ó, blindão mesmo, ó Normal, vim normal, né? C4 aqui, tomara que a gente não precise usar elas, tá? Mas vamos lá, vamos ver aqui, ó, antes da gente começar a nossa brincadeira aqui A nossa invasão, a nossa vingança, eu gostaria muito de pedir pra você aqui, ó Que você é inscrito no canal, se inscrever e apertar aquele dedinho pra cima que tá aí embaixo aí, beleza? Dá o like aí pra fortalecer o canal, beleza? E o canal 2, o primeiro link na descrição, se você não conhece ainda, dá uma passadinha lá Tenho certeza que tu vai gostar do canal 2, tá? Então vamos lá, vamos lá que a gente vai invadir essa caixanga aqui E vamos ver, vamos ver se a gente tem força Se nós estamos começando essa conta, se a gente tem força, tá? Nas invasões aí a gente tem conseguido um arsenalzinho, tá? Apesar da que o Filo não tá me dando base boa E pras galera toda aí tá dando base boa Vamos dar um rolê por aqui, ó Vamos dar um rolê por aqui, aqui tem espinha aqui Tem aqui no miudinho, no sapatinho, né? Opa, quase que tu vai sair do mapa Ó, ó, tudo parede nível 3 aí, ó Olha isso, tudo parede nível 3, bolada, ó Hi, 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 moleque Já mostrei pra vocês que a parede nível 3 não é difícil de fazer, hein? Não é difícil Opa, aqui tem uma paradinha aqui Aqui é uma armadilha, né? Aqui é uma armadilha pra gente não... Tem caô O que que acontece? Se você entrar aqui e o zumbi vier Você se lasca, tá? Mas tem muito espinha aqui, ó Não aconselho vocês fazerem base com espinho Por quê? Base com espinho aqui não adianta de nada Só adianta você invasor se dar bem Por quê? Você, olha isso Tudo parede aqui, ó Nível... Nível... Caraca, bolado, cara Olha isso Que base louca é essa, cara? O que que acontece? Vamos ver aqui, ó Tem até ali, ó Tudo nível... Que isso? Só com dinamite Caraca, quase que saiu aí sozinho, viu? O que que acontece? Você utiliza ela de estratégia pra matar o zumbi e não gastar arma É o que eu vou tentar fazer aqui Vou tentar não gastar arma aqui Porque tem muita paradinha aqui, ó Agora tô na vida Por onde que eu vou dar mais uma volta aqui, ó Pra ver por onde que eu vou invadir, cara Por onde que eu vou invadir? Eu acho que eu vou invadir ali por cima, hein Eu acho que eu vou invadir ali por cima Vamos... Vamos arriscar Opa, já caí no espinha ali Caraca Vamos arriscar aqui, ó Será, cara? Pô, meu Deus do céu Vou conseguir nada de bom, mano Nada de bom mesmo Beleza Vamos ver aí Acho que eu vou invadir por aqui, tá? Na metadezinha aqui Vamos... Vamos... Vamos invadir aqui, ó Vamos invadir aqui Então, beleza Vamos botar nossa dinamite aqui Beleza Vamos meter o pé Vamos ver a explosão Uh, moleque Já veio aqui, ó Já tirou até dano da gente, mano Já tirou até dano da gente Que que é isso? Vambora, vambora Vamos correr aqui, ó Beleza Que o zumbi tá vindo aqui, ó Esse é o gordão Esse é o gordão Vem aqui, ó No espinho, vem Vem aqui pro espinho Vem, vem, vem Vem, garoto Se espeta aí, seu trouxa Se espeta aí, ó Vem, vem, vem aqui pro espinho Aqui Eu também não posso me espetar, né? Ah, esse escandanguinho aqui Sempre atrapalha, né? Caraca Já arranquei o cucurucu dele Já arranquei o cucurucu dele Porque eu já sei o que ele fez, ó Ficou aqui nos espinhos Aqui todinho Aqui, ó Não vou gastar arma Nessa invasão aqui, tá? Vai ser um pouquinho chato Mas eu não vou gastar arma Beleza? Vamos comer logo aqui 34 aqui Beleza Show de bola Vamos lá Vamos lá Que eu vou dar a volta aqui Os gordões nem devem vir Que devem morrer Né? Devem morrer aqui Pro espeto Isso mesmo Caraca, moleque Hi, 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 hi Vamos invadir a casa desse outro Depois eu vou vir aqui no carro Aquele ver se eu tenho um tanque De uma moto Num carro desse O colega meu Falou que conseguiu, mané Tinha umas peças de moto aqui Não sei se o cara Deixou de propósito Aí pra dar uma moral Opa, já quebramos um baú aqui, ó Vamos ver Ih, rapá Vamos pegar Ih, malandro Essa roupa aqui é Roupa bolada, né? Vamos pegar uma Parada nessa daqui, ó Gato começou a Já ia falar Eu já Eu já ia falar Que o gato começou a latir, malandro Beleza Vamos ver aqui, ó Vamos quebrar aqui Aqui tem uma roupa quebrar Vamos quebrar aqui, ó Aqui Vamos quebrar aqui Show Beleza Beleza Show de bola Vamos lá Não quebra, não? Ih, ela tá Pô, paradinha aqui Zoada, hein? Ah, o camarada Botou um bagulho aqui Me ferrou, hein? Me ferrou bonito aqui Mas, beleza Vamos quebrar Já tá quebrado Que uma cuba é essa, malandro Um tiro, cara Já tomo com 43 de Ó, se tem coisa boa aqui Opa Opa, isso aqui eu quero Ah, moleque Isso aqui eu quero, né, compadre E agora Tem dois cachotinhos Aqui, tá muito fácil Aqui, cara A base do maluco é sinistra, mano A base do maluco é sinistra Beleza Vamos 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 quebrar aqui Beleza Show Beleza Vamos meter o pé Vamos meter o pé Que já vem logo O zumbizão boladão Já vem logo O zumbizão boladão Tá dando a travadinha, cara Tá dando a travadinha aqui Mas nada que impeça Deu Deu saco de geral, hein? Nada que impeça Deu saco de geral Beleza Show E veio o gordão lá O gordão safado Arranca o cruco dele Beleza Ih, ela já caiu ali, ó Me ferrou todinho Ih, rapaz Tá zoado o jogo Tá zoado o jogo O maluco dela Tá travando Que macumba é essa, parceiro? Beleza 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 170 Vambora Vambora Nem que eu tenha que fazer uns cortezinhos aqui Pro vídeo Se o vídeo ficar muito grande Mas eu vou matar eles tudo no espinho Tá, pessoal? Tudo no espinho Que eu não vou gastar arma aqui, não Essas armas aqui é boas Pra poder, ó Próxima invasão Aqui eu tô utilizando elas, tá? Eu gosto muito de pegar base assim Base assim é top Vamos ver se a gente quebrou um caixote lá Vamos ver se tem coisa boa lá Naquele caixote lá A gente já vai pegando, né? Que essa base aqui É o maluco Soube dar uma trabalhada Essas bases de vingança é foda Caraca, tá travando legal, mané Tá travando legal, legal Que que é isso? Tomara que não atrapalhe o vídeo, cara Vamos ver aí, ó Se o gordão vai chegar aqui, ó Vai chegar aqui A gente vai sapecar ele Já chegou com 10 de vida Fica sem braço, seu otário Cadê? Vamos pegar aqui, ó Um cartão vermelho Isso aqui eu quero, tá? Toma Vem distraído Querem me sacanear, não, hein? Não vem distraído Querem me sacanear, não Deixa eu ver aqui Isso aqui é esse plástico Caraca, malandro Parada de torreta Isso aqui é importante também Tá? Cartão R A gente tem Isso aqui tem Caraca, tinta pra caramba Essa tinta pode ser útil, né? Vamos botar a tinta pra cá Cartão vermelho Não vou pegar não Não vou pegar Não vou pegar mais nada aqui, tá? Não vou pegar mais nada aqui Beleza Show Vamos quebrar aqui Vamos quebrar aqui Show Vamos ver De repente tem mais coisa pra cá, né? 52 Beleza Vamos lá Opa Abrimos aqui, ó Será que vai vir zumbi? Vamos ver Espera um pouquinho Não, não veio zumbi Os gordões brotam ali de boa Vamos quebrar aqui, ó Beleza Show Agora deve vir zumbi Mais uma Beleza Mete o pé tuba Mete o pé tuba Mete o pé tuba Ih, não vem não, malandro Não vem não, hein? Estão de caô Quebrar aqui, ó Uh 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 É uma doze pro papai Laralaiala Ha, ha, ha Moleque Tem outro caixote aqui? Tem Tem um caixote aqui, ó Quebra aí Ah, tá no caixote Beleza Quebrou? Quebrou? Mete o pé tuba Mete o pé Caraca, dei mole aqui, ó Caraca, que jogo travando da porra É esse, mano? É isso? Que que é isso? Show Já dei uma catanada nele Beleza, beleza Passa aí Passa aí no espinho, ó Dez Passa aí no espinho aí Mais dez Mais dez Pra ficar esperto Vem, neném Vem Vem aqui pro espinho Aqui, ó Ih, rapaz Não tá vendo no espinho Não é safado, hein Tá espertinho Toma 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 Vou dar duas voltinhas aqui, tá? Vou dar duas voltinhas aqui Eu acho que dá pra abrir mais um baú, hein Eu acho que dá pra abrir mais um baú aí De boa Tá maneiro? Vamos ver aí, ó Katana Nem gastei katana Tá vendo? Não adianta botar espinho Não vale a pena, tá? Não sei contra os Raiders, né? Pode ser uma boa, né? Agora eu não sei Eu vou ter que pesquisar aí É Sei que pra invasão aí Os player normal invadir Não vale a pena não, tá? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Eu não gosto de chamar o Big One, tá? Ainda mais no meu jogo aí travando aí, ó Entendeu? Um tempo atrás eu chamei o Big One E meu jogo travou Eu morri Tá? Eu morri, beleza Se vier aqui a gente mata eles aqui Tá? Vamos beber uma... Ih, rapaz Vamos beber uma água rapidão aqui Tá vendo aí, ó Já capotou Só ficou um vivo Só ficou um vivo com 10 de vida Viu? Vamos ver aqui, ó Beleza Uh, moleque Aí sim Aí eu senti firmeza Isso aqui eu não pego Isso aqui, ó Eu deixo por último Por que eu deixo por último? Porque isso aqui eu fabrico, cara Eu pego isso aqui, ó Fabrico e fabrico isso aqui Vou deixar por último Será que tem um caixote aqui, ó? Vamos nesse caixote aqui, galera? Vamos nesse caixote aqui pra ver Show Ó Opa 88 Não chamou ninguém Tá bonito Não chamou ninguém Dá pra abrir mais um caixote Uh, meu Deus do céu Olha isso Caraca, moleque Ah, moleque bom do papai Biscoitinho Biscoitinho pro cachorro AK-40S 20 bagulho de torreta, cara 20 bagulho de torreta Vamos colocar aqui Num machadinho desse aqui Rapaz Relógio, cara Relógio Eu levo relógio Pra eu jogar Eu tô com muito relógio Não vou levar relógio, não, cara Não vou levar relógio, não Vamos ver aqui Quebrei aqui, ó Show Beleza Hum Não vou trocar Machado por picareta mesmo Eu não preciso de picareta Vamos jogar essa aqui, ó Vamos comer aqui, ó Beleza Vamos comer aqui Show de bola Aqui, ó Esse machadinho aqui Eu vou deixar aqui, ó Vou pegar esse plástico aqui, tá Pode ser útil, né Pode ser útil É, não consegui muita coisa, não Mas Não tá ruim, não, tá Consegui duas armas boladonas Consegui aquela parada ali, ó Aqui tem um caixote aqui Vamos lá no carro Vamos lá no carro Aqui tem um pano Esse couro aqui também fabrico Parada que eu fabrico Eu não pego, tá Eu acho que eu vou pegar essa roupa aqui, hein, pessoal Essa roupa aqui pode ser útil no futuro Machadinho a gente fabrica também, tá Machadinho de ferro a gente fabrica Beleza Vamos lá no carro, lá Vamos no carro De repente tem coisa boa no carro, né Ah, não custa nada, né Não custa nada Ó, ó Ó, um transmissor aqui, ó Transmissor é da hora Transmissor é da hora É muito bom Pega a água aqui, ó E Show Então, galera Eu vou fazer o seguinte Eu não vou nem quebrar outro caixote, tá Não vou nem quebrar outro caixote Porque não vale a pena Tá Ali tem alguma coisa ali Cara, nem pra deixar um caixotinho de brinde aí pra gente, né Então eu vou encerrar o vídeo aí, valeu Olha que nós invadimos aí Que nós conseguimos Não temos moto Essa paradinha aqui é difícil de fazer Mas não é impossível, tá Isso aqui, ó Mais quatro aqui, ó Show Pra gente poder fazer a nossa murinha lá Isso aqui é show, ó Show Show de bola Abelhida, torreta Hehehe, moleque Então, rapaziada É isso daí Eu espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto Abração Fui